Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar jogando de Master 9 Dedos e, pois é, nosso querido Mastery Deixa eu falar pra vocês que a primeira vez que eu joguei de Mastery na minha vida foi no beta do LoL, servidor americano Joguei 3 partidas de Mastery, detestei e desinstalei o LoL, pois é, e desde aquela época eu não sou fã de Mastery Mas o pessoal fala que Mastery é easy, Mastery é fácil, é aquela coisa toda Bom, Mastery, ele não requer tantos dedos, vamos assim dizer, porque uma skill dele é pra se curar, a outra vai dar dano no verdadeiro A outra ultimate que ele sai correndo igual um louco e o Q é que ele pula e fica invulnerável Então é por isso que o pessoal chama o Mastery aí de Kotoko, porque você só aperta o Q basicamente Mas, o que não? O R e o Q, né? Vocês entenderam Mas Mastery, você não é um campeão que você consegue fazer linha de frente, não é um campeão que você consegue trazer uma vantagem para o time, vamos assim dizer Então você tem que ser aquele famoso oportunista, essa é a verdade Então você saber entrar na hora certa com Mastery é extremamente importante e difícil Pelo menos eu não sou um cara bom para isso Mas vamos aqui, vamos brincar de Mastery Faz muito tempo, brinquei acho que uma vez na stream, depois nunca mais joguei de Mastery Vamos brincar aqui de Mastery um pouquinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Boa time, valeu, valeu Papá, papá, papá A série é bem lento no começo, Jesus Vamos pegar o Q dele aqui, acho que ele devia ter pego o E, né? Ou o W, quer dizer Mas tá bom, tô de biscoitinho Tô de biscoitinho Ih, acho que eu vim com o talento errado Mas tá bom Dá nada não, mano Vamos de biscoitinho mesmo Acho que eu vim com o talento de ADC e Trovão Certeza que eu fiz isso Quase certeza Eita, 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 Cataprima Uma Cataprima e uma Diana no mid Isso vai ser tenso Se a Diana ficar forte, ferrou Se a Catarina ficar forte, beleza Outra poçãozinha E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer devorador E Guinzo O item aí que deixou o Mastery O Mastery já é parcialmente roubado, vamos assim dizer E deixou ele um pouquinho mais roubado Aí, pegamos A gente pega o W Vamos lá Uma coisa que eu vi que é importante com o Mastery Que eu vejo muita gente errando Na hora que você chegar pra gankar O cara já chega apertando o Q E não Você tem que chegar andando mesmo na ult Pra você poder É... Pra você poder usar o Q se o cara for fugir É muito importante usar isso Isso é uma coisa muito bacana de saber fazer Bom, vou estar com 700 de Gold Bom, até a gente voltar a base vai dar o 700 Perdão, perdão Olha lá, vai dar o 700 Pô, faltou um pouquinho ali Bom, encher a nossa vida Pegar 700, aí E agora nós precisamos voltar com 1.400 Pra poder fechar o devorador Pra poder estacar o devorador O devorador não é brincadeira não Fica forte? Fica Fica roubado? Fica Mas isso depende muito do time Aguentar você fazer tudo isso Vamos sem dizer A gente precisa ir pegar o level 6 Urgente Porque o Mastery tem um gank muito forte A partir do level 6 Ok Eita Eita Morreu, bom Menos mal Menos mal Vamos sempre focar no Q Ok É esse que dá mais dano do Master O Mastery consegue dar um gank aqui Os caras parece que estão meio avançados Pá Meio ali desprovidos Ahn Toin, 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 toin Opa, flechou Boa, bom Já arranquei um flash Tá bom Bom demais Já valeu Foi o flash Não foi o flash da Da Jinx não Foi o flash da Do touro Da vaca Tá bom Tá bom demais Vamos deixar umas ward Pros amiguinhos aqui Fazer esse aronguejo Deixar o ar dado Importante fazer esse aronguejo Ó Pode ver que o cara já deixou uma Provavelmente o cara já fez esse aronguejo Não, isso aqui é só de ward Não fez aronguejo não Ai, filho de Deus Ai, filho de Deus Ai, filho de Deus Bom Só pra dar aquele susto Mas que o cara Me vai em cima da Catarina A Catarina se ferra Então assim Ela sabe que a gente tá por perto Às vezes só de você botar pressão Na De aparecer Já ajuda O seu Amiguinho Olha lá Vamos botar uma ward E eu vou quebrar essa ward Pra ficar cabreira Por quê? Eu não vou deixar ela ir Pra cima Mas sabe que eu tô aqui Tá bom Não, filha Filha, filha Filha tá filha Oh, Deus Oh, Deus Assaltava ali Porque tinha um amumu Caramba Será certeza que ia acontecer isso O que acontece? O cara sabe que você tá por perto O cara tá te beitando O cara tá O jungle deles tá por perto Eu nem ia Porque o cara tava beitando a gente ali Vamos nos maitar aqui Ver se não tem um Aqui no equilíbrio Que tá o amumu Amumu tá nível 4 Beleza Então nós tamo à frente dele Não precisa do level 6 Pra poder pegar essa Tá sem vergonha Na verdade a gente precisa do level 6 E 1400 de gold O cara já tá 6 Tá bom Vamos fazer o outro aronguejo Muito importante Se sempre tá fazendo o aronguejo Ah, tem que a mais Não tá destacando o devorador ainda Independente do devorador Porque você Faz o cara não vir por aqui Pra pegar os seus amiguinhos Oh, Deus Tá, vamos voltar à base E aí a gente começa tudo de novo Boa gente Bom, não vai dar pra gente matar aquele cara Eu tô quase 6 já Eita A tia ali Tá Dando mal Vamos pegar o hatch Caralho Ainda mais Ainda mais O amumu aqui no midi Ganhando toda hora O amumu Gancou a hora que eu ganquei Ai, ai Aí o cara começa a chorar pro jungle É culpa do jungle Agora a gente pegou o level 6 Agora nós vamos fazer a festa Vamos vir aqui A Katarina não precisa de blue Então Tá perfeito Opa A Smite Tá aqui pra ver se tem Pra ver se tem o ward E eu vou rodear esse midi aqui Porque a Katarina já tá chorando O cara vai ter que avançar ali ainda Não, a Katarina Vai dar cheio Vai dar Vai dar toa E não rola Tem que pensar Fazer as coisas O cara morreu O cara fica desesperado Pra pegar o Matthew De qualquer jeito Desesperar Não é assim No que a Katarina É um champion de oportunidade E Mastery também Esse é o problema Bom Se o jungle deles Estão lá Estão lá embaixo Eu naturalmente Vou vir e dar um pulo Aqui na jungle Para o cara Aí a presa é linda Já rouba aqui Não tem head Ok Vamos aproveitar E já dá um Eita O bot lane Puxa Eu vim Estou passando por aqui Acho que foi o Top lane É foi Show Western Ward Não tem Vamos descer Pegar Nossa Está 6 Outro level 8 Aí é tenso Deixei pra ela Não morra Filha Olha Eu nem bati Pra deixar pra ela Estava chorando Igual uma doida Sai Sai Fia Sai Fia Está quase morta Olha lá Olha lá A cagada Bom Vamos fechar o devorador Vai Vamos fechar o devorador Para poder se tacar Quase que morre Na Na ult da Jinx Bom Agora com isso A Catarina Já dá uma Retornada Para o jogo Para de me Chorar na orelha Vamos fechar A botinha aqui Pink E Trocar o art Show Agora estamos no devorador E agora começa o segundo processo Estacar o devorador Meu Deus do céu Vamos levantar o bot Jinx 76 Vania Vania 72 Diana 44 Ó A Catarina está ganhando Farm sossegada Puta vida Aí nasceu Boa 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 Menina Nossa Nossa E esse 3-2 Aí velho Como que faz Então vamos para o dragão Vamos para o drag Vamos lá dragão Já é 5 stackzinhos para mim Show É fia Aí você se matou Amiguinha Porque eu esmitei Não Fala que você não matou dragão Ah Pegou stack Boa Por isso que eu tinha perdido os stack Velho Eu ia ter um piripá aqui já Show Show time Aí deu bom hein E agora fazer ginzo Fechar essa bota e fazer ginzo Velho Aquilo que eu falei Você tem que ser oportunista Você não pode ser aquele cara Que cria as oportunidades Você tem que chegar na oportunidade Você tem que chegar na oportunidade certa Porque o Mastery querendo ou não É mais um carry Ah eu vou dar bico Ah não vai não Não vai não Ih a vaca Ih a vaca Fechar essa bota Aqui Aí Eu vou lá para cima Já ajudar Contra aquele Olaf lá Bom a Catarina Deve se virar agora Contra Ai Cataprima Tomou Desceu os dois velho Ferrou Ferrou Desceu os dois Eu subi para poder ajudar o cara E os dois desceram Aí lascou Bom o Olaf já voltou Ele cancelou o TP Bom vamos lá Vamos pegar o Pegar o Aronguejo Pegar dois stackzinhos aqui Ae show Não está um tanquinho segurando o mid Hum Não Não vai rolar Se bem que é um tanquinho Não vou É um tanquinho Top né Não é um tanquinho Não é um tanquinho Suporte Vamos lá Calma Nossa O cara quando joga em Catarina É um problema Sério O cara fica desesperado Porque ele quer matar o outro cara De qualquer jeito Ah ferrou Que isso Nossa Sona Aí Você judiou Hein amiga Aí Tu judiou Hein amiguinha O cara Entregou Não entendi O que aconteceu Como assim Devia ter fugido Para a torre Caiu Bom Enfim Enfim Vamos lá Vamos tacar esse devorador aqui Quinze Metade Já Por isso a gente precisa fazer um ginzo Cara Eu acho que a Diana caiu Foi muito estranho Ou ela está trolando Ela tem que ferir meus lobos Eu mesmo Eu mesmo fiz os lobos O detalhe é que a Mumu Chega no fim da partida Velho Mumu virou um monstro No fim da partida Ela está fazendo tanque Está fazendo certinho Chega 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 Vai TK Vai TK Vai TK Ah tem o Ard O cara me viu Aproveitar A ver se dá uma limpada Aproveita o Ó tem uma Pink Aqui velho Vamos quebrar essa Pink O que eu tava quebrar Pink Cara tanqueixo foi base Eita Diacho Eita Nossa mãe Vai um rézinho pra nós Que coisa linda É É Eu vou ter que dar uma campada Naquele bot lá Eu achei que tava de boa o bot Mas Vamos roubar tudo Ginhos agora ficou mais caro Eu preciso ver que eu tô Tão Ginhos agora Acho que o cara me viu aqui Um minuto e pouco Eu tenho quase certeza Que o cara me viu Acho que quando passa os minions aqui Dá pra enxergar quem tá ali É Fazer o Aralto Sua torre foi destruída Vem miguinho Ô miguinho Ai Deus Então tá né Então tá né Nossa Sai daí Opa Aparecido Mas já foi Vamos catar a prima Não dá não velho É dois É um Olaf Olaf 1 Não dá velho É um Olaf É um Olaf É um Olaf É um Olaf Meu Deus do céu Os caras forçam a brincadeira Cara tem que tomar cuidado Com o Olaf Sempre Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Cara Tem que deixar no lugar dele Pega aí Pega aí Fia Aê Pronto Montou stack 28 stack Coisa linda Coisa linda Vamos fechar Vamos fechar isso Uma vez Vai O Otabase A gente já vem com O devorador pronto Aí fica bonito demais Vamos lá Até que eu não tenho Uma roda de Mastering não Faz muito tempo De jogar com ele Master Nove dedos Kotoku Fechado Fechado O devorador Coisa linda Agora A brincadeira começa Cadê nosso amigo Guinness Os caras fizeram o dragão Tá bom Não tem problema não Pô 2800 pro Guinness Velho Pô Falta um pouquinho Cara Tá Vamos lá Vai Quanto falta Pô 100 de gol Esperar na base 100 de gol É sacanagem Vamos lá Eu acho que essa Diana Vai Hum Quase pega Sona Sona Ferrou Ah Velho A Catarina Deu bobeira Velho E eu tive que Ultar à toa E eu tive que Ultar à toa Velho Se tivesse ult Agora Dá pra me pegar O cara fez Oranguixo Já Ai Sai daí Filha Sai daí Sona Vai Daí Filha Brincadão Ah Vou Ficar no Ardara Aqui Eu preciso Trocar Meu Trinket Vai Vai Dar Vai 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 Aquele Tanque Quente Lá Não Cadê o Tanque Quente Ah Que lindo Nosso Tanque Quente Caiu Show Ou Não Mas não Vai Dar Tempo Não Vai Dar Tempo Ai Ai Vamos lá Vamos botar um pouquinho de emoção nesse negócio Fechar esse ginzo de uma vez Vai Pronto Agora fecha o ginzo Aí o negócio fica show Velho Agora é GG Mano Vou falar pra vocês que agora é GG Minha pincel foi pro saco Pra vala Então a gente compra outra Descer lá Descer pra ajudar o time Ajudar a Tia Vânia Como nós perdemos já uma torre É bom guardar esse Meio termo aqui Olha só Olha como vai Anda KS Ah Flechou Flechou Ah Não Ah Catarina Caramba Velho O cara sai dando KS em tudo Mano Não vai se mir de uma vez Vai Pronto Vai Leve esse negócio Vai Tá apanhando Ó Doido da Tiana Os caras estão dando KS em direto Não pode Pode fazer isso Com o Master E a habilidade do garoto E a habilidade do garoto Como fica O cara limpou a jungle todinha Dá pra levar esse bote aí, né Vamos lá levar ele Vamos lá Vamos lá A vaca aqui, cara Tem uma vaca ali Doidinha pra morrer Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos levar essa aí de uma vez Vai E aí nós vamos fazer Nosso papel Vamos Mastery Velho Levar a torre Não tem Ward E o cara botou uma Pink Uma Ward aqui Não viu uma Pink Show Show Agora nós começamos a invadir A jungle dos caras Opa Vai ter visão não Vamos lá Torre, torre, torre Vamos levar a torre Olha isso, velho Olha o Mastery Levando torre, velho Tomar uns Farmer do Atchim aqui Ele já farmou muito Opa O time me largou, velho Ah Ah, fiquei 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 Sai, 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 sai Ah Deus Ô Deus Pai Velho Vocês querem me pegar? Tchau Fui Vazei O cara quer me pegar, velho Qual é? Ombas Vai, quanto tempo o dragão? Ixi, 20 segundos Ahn Precisava me empurrar aquele toque agora Não dá nada Vamos lá pra espada do rei Ahn Mais esse aqui E partiu Partiu Vamos defender o mid Vamos defender o mid Play tá boa, velho Vamos lá, vamos lá Não vai levar não Levaram Levaram E agora drag Opa Opa Ai vaca Filha da puta Sua vadia Opa Na quebra Vamos lá Vamos bater Isso aí Vamos bater Vamos bater, filho Olha só como vai Olha só como vai Ai, morri Quinhaca, velho Matei o Mumu Mas não deu Vai time Ih, foi sozinho Eita, acho que eu também, velho Nossa, flechou Tá bom, já deu Já deu Ou não Então vai Show Só eu morri Matamos três Só eu morri Pegamos dragão Perfeito Mais que perfeito Vamos levar outra pin aqui Pô Esqueci de usar o Alfange O time Bom, mid Tá no mid Tá bom Então que a gente for lá então Vamos lá pegar nosso hatch Ai, coceiro no broço É, trabalhando até tarde Tá osso, viu Vai lá pro cê Hum Tomar pink aqui Opa O que eu achei aqui Vocês sabem Que eu tô pegando o hatch Olha só, velho Mastery Tá louco Absurdo isso Aonde que tem o ward aqui Não Vai revelou o ward Aonde Aqui Mas é essa o ward Ela fica aí não, velho Cuidado aí, amiguinho Cuidado aí Vamos mais aqui Se alguém invadir a gente A gente fica sabendo Eita Que porra Ok Puxi Foi-se Acho que eu dei KS Só acho Só acho que eu dei KS A torre como vai E agora nós precisamos ver onde tá o resto do time dos caras Ihhh Oxi 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 Que foi isso Ó, vai top também agora pro saco Olha só como vai Vamos bater, vamos bater Eita Esse Mastery Eu quero só ver a Catarina xiando agora, velho Agora eu quero nem ver a Catarina xiando Ah, pegou Sem vergonha Pilantra Tá bom, vamos fechar Vamos fechar a espada do rei Fechamos a espada do rei E agora vamos pra onde? Mandíbula, velho Pá, eu vou fazer uma Rex Drinker, velho Só pá Só pá ter uma proteçãozinha ali, né Pá Cara, Mastery Como eu falei Não é difícil de se jogar de Mastery Não requer Aquela habilidade nos dedos Porém, exige muita visão de jogo Mas muita visão de jogo É aí que fica difícil a coisa É aí que nem todo mundo consegue Porque as habilidades dele realmente São simples, são fáceis Mas pra mim mesmo Tem um problema sério de Hora de entrar Ixi, olha a Catarina morrendo A Catarina indo pro saco ali Ih, pegou Eita, eita Por exemplo, ó Nunca é bom eu ficar, ó Parece a Mumuta doidinho pra Pautar, velho Pautar, velho Doidinho pra autar, rapaz Bom, farm aí que eu vou farmar aqui Opa, uma ward Vambora, vambora, vambora Os caras dispersaram Olha isso, cara Cara, Mastery é ridículo pra levar a toro, velho Não fica junto Não fica junto Não fica junto Tem uma Mumu Ai, 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 ai Tem um tiozinho ali Olha lá Mumu da Ana de doidão E aí você tem que ficar na espreita Igual a Cataprima tá ali, ó Olha o tanquente nosso Olha o nosso tanquente Pergunta se o garoto tá puto Quanto tempo pra drag? 40 segundos Então Vai daí Vai daí Vai daí, Catarina Vai daí Vai daí Tem alguma coisa pra roubar por aqui? Aí nós começamos a roubar Diango do cara, né Olha, vem que eu solo o dragão agora, né Ai, chegou o deus e o mundo ali Tem o Ard, ok Mas vai que vai Ai, tomei Ai, vai e volta Ai, fumo, né Fumo Ai, time Ai, fui pro saco Ai, eu fui pro saco Tomou Não, tem muito aí Boa, garoto Vai, Catarina Brilha, minha filha Tá, porra Matou Boa Boa, foi muito, foi boa Gostei Foi boa A play foi muito boa É aquilo que eu falo Não tem jeito É complicado Mas teria essa questão de você entrar na hora certa É tenso Eu vi esse errado aí É um drag, drag, drag Drag, 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 drag Se bem que eu solo o drag de boa Eu acho Deixa eu ver se minha voz tá certa Acho que sim O B.S. anda me trolando Esse negócio da voz Isso anda meio ruim em si Mas tá aqui Pra gente ver se tem o ar dos caras Opa, Mumu Tio Mumu aqui Ver se tem o ar dos caras aqui dentro No pitch Não tem Então Não tem, filho Então vamos fazer Olha como vai Aude da Jinx vindo Certeza Ai, ai, ai Ai Ai, obrigado pelo Blue Nossa Fiquei feliz pra caramba Olha o que eu vi, filho Já era Foi Era uma vez Uma Ah O cara colocou de novo Essa bodega, velho Vamos empurrar isso aqui, vai Bom que se a gente empurrar o bote Fica fácil pra fazer Opa, não farmou Eu farmo Tá todo mundo aqui, velho Ah Não quebrou Tem uma Jinx Ah, torre Qual é? Rane, 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 babá Ai 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 Merda Me ferrei Agora me ferrei bonito Tá batendo no tanque Tá batendo no tanque Não, filha Você vai morrer Vai, tanqueixe Boa, garoto A última Nossa, linda Tanqueixe Nossa Tanqueixe salvou o time, velho Literalmente dizendo É TK, velho O cara quando é TK O cara Fui elogiar O cara me dá Um Q errado desses E ai tem que ficar ouvindo a Catarina Falar que a gente se mata demais Na moral Na moral Concordo O TK Concordo Olha Quem morreu Mais no jogo No nosso time Ai Ai Eita pipoco Quem que morreu? Vem Acho que vou fazer isso aqui Ai Ai Mas a Catarina é platina Por isso Catarina é platina E o coração de platina Do cara Tem que reclamar Tem que reclamar De alguém Eu não lembro esse tipo de coisa não Pra mim tanto faz quanto fez O cara fica falando besteira Nós estamos ganhando o jogo O cara ainda está reclamando Eu não entendo Esse tipo de atitude Esse tipo de coisa Pra mim não me vai Mas vamos lá Os caras Nossas T2 São todas em pé Os caras não tem uma T2 em pé E o cara está reclamando Boa A Sona que matou O aviado foi eliminado Vai filho Vai Catarina Vai Catarina Ixi O que eu fiz Que eu fiz Eu fiz né Na hora que eu vi Que eu ia morrer Eu usei o Q E já dei o espado Redestruído Do cara Justamente Pra mim não tomar Vamos recuperar a vida Rar Barão né velho Barão né velho Ai Olha lá Olha lá Ah Você está de sacanagem Comigo velho O cara me ultou pra me parar. Pra me salvar a sanhaca. Ai, ai. Vou te contar. Vou te contar uma história que eu ia dizer. Olha lá, os caras fazendo barão. Não era pra não ter feito barão. Perdeu uma partida, ganha. Se mata não, galerinha, vai. Mejor segurar do que... Jogo ganho. A Catarina me foi lá, dando B. Olhando pro Facebook. Ai o besta pula pra ajudar o cara. Faz parte da vida. Ai, ai. Mas tem que segurar o jogo. Vou fazer o que? Vou segurar até o... Tanto que a gente tá indo pro top? Não. Então vou segurar o top. Só segura. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Vou até... Tô top. Tô top. Pois é. Esse é o problema de Mastery, velho. Se eu não entrar na hora certa, ferrou. Véio, tem que simplesmente deixar passar o tempo da coisa, velho. Deixa eu ver. Dois dragão... Um pro dragão, um pro draki. Os caras tão de barão e tão segurando... Sabe Deus o quê? Vai, 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 vai. Pega. Agora eu vou pegar. Só vai, maluco. Vamos esperar um pouquinho a vida aqui, né? Aí. Boa, gatos. Rapaz, eu quase fui pro saco, velho. Você é loiro. Rapaz, eu gastei a espada do rei pra me curar. Eu gastei tudo ali, velho. Pra ficar vivo. Olha. Vamos lá. Agora nós leva tudo, cara. Quatro mortos. E GG. Se renderam, se renderam. Didi. Bom, galera. Isso aí. Espero que tenham gostado. Sou péssimo de masterie. Não sei jogar de masterie. Mas o que vale aí é brincadeira, é roleplay. Fazer muito tempo pra jogar com ele. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha. E deixa aquele comentário pro Tecacito, ok? Beijinho na boca. Beijinho na boca não, pô. Abraço pro trás. Beijinho na bunda. Fui!